Nesta cidadezinha mora um gatinho chamado Cookie, seu irmão mais velho, Pudding, e sua irmã mais nova, a Candy. Muitos outros gatinhos também moram aqui. Cookie, Candy e Pudding, os Kitty Cats. Somos fofos! Eu sou o mais! Mewow! O concurso de beleza. Um dia, a amiguinha dos Kitty Cats, que adora coisas bonitas, veio à casa deles. Nós vamos convidá-los para participar de um concurso de beleza bem divertido. O vencedor vai ganhar um ótimo prêmio. Que demais! Mewow, 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 mewow! Concurso de beleza, não é? O que significa beleza exatamente? Como sabemos quem merece o prêmio? Será que algum dos nossos amigos pode nos dizer o que significa beleza? Eu não tenho certeza, mas pra mim, isso aqui é beleza. Eu não sei o que é beleza, mas sei o que é susto. Bom, eu acho que a mais bonita de todos vocês é a Candy. Porque vocês são meninos e ela é menina. Como assim? Meninos não podem ser bonitos? Ótimo, como a gente descobre que é beleza pra ganhar o grande prêmio? A Cupcake adora coisas bonitas. Então ela deve achar que os gatos do panfleto são bonitos. Tá bom, vamos dar uma olhada. Um terno preto com uma gravata borboleta. Bigodes enrolados. Um vestido brilhante, penteado chiques e salto alto. Que bonito! Os gatinhos achavam que tinham que parecer com os gatos do panfleto. Mamãe! Papai! Nós precisamos de ternos pretos já! E gravatas borboleta. Eu preciso de um vestido brilhante, um grande penteado e sapatos bem altos. E precisamos enrolar os bigodes. E também vamos precisar pintar as unhas. Que bobagem! Por que precisam disso? Porque precisamos ficar bonitos como os gatos do panfleto. Aí seremos os vencedores! É! Ah, seus gatinhos bobinhos e lindinhos! Vocês acham que beleza é o que você veste ou o seu penteado? É, achamos! Que beleza era o que tinha na foto do panfleto! Nem um pouco! Na verdade é bem diferente. O que acham dessas lindas pinturas? Ou essa linda música aqui. Podemos ver lindas flores. Ou talvez o lindo pôr do sol. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que a beleza está em toda parte? Isso! Mas a beleza também está dentro de nós. Dentro de nós? Isso aí! O melhor jeito de mostrar a sua beleza ao mundo é pelas suas ações e não pela sua aparência. Eu tive uma ótima ideia! Ei! Isso aí! Mandaram bem! Nossa, vocês estão muito lindos! Vai ser difícil de escolher. Agora com vocês, os nossos últimos participantes. É pra ser um concurso de beleza. Não poderiam ter colocado uma roupa bonita e feito um penteado? Viemos apresentar outros tipos de beleza. Essas são algumas coisas que achamos bonitas. Que lindo! Que lindo! Nossa, mas que lindo! Ah, incrivelmente maravilhoso! Parabéns! Isso foi muito lindo! Obrigada por nos mostrar os diferentes tipos de beleza dos gatinhos. Vocês merecem receber o grande prêmio! Escuta! Sabiam que ele sabe pintar paisagens lindas? E ele sabe tocar músicas muito lindas no violino. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! E o concurso de beleza da Cupcake acabou se tornando uma linda celebração de como todos nós somos cheios de beleza. Tanto por dentro, quanto por fora. Versão Brasileira Tecniarte Vão, miu-au, miu-au, miu-au... Vão, miu-au, miu-au, miu-au Vão, miu-au, miu. Do pracglio, meu. Vão, miu. Vão, miu. Obrigado.